Algumas vezes tive que o ir buscar a casa e ele nunca me deixava entrar. Nunca me deixava entrar. Porque ele vivia, curiosamente, sendo uma pessoa com possibilidades económicas, que era bem-sustido profissionalmente, portanto seria até bastante bem claro, havia duas coisas que ele não ligava muito. Nem à casa, nem à sua roupa. Sobre duas coisas, essas duas coisas eu poderei falar. Em relação à casa, eu ia lá, batia à porta e ele vivia onde? E vivia exatamente na casa da porteira de um prédio. De um prédio ali, ao pé da Estrada da Luz. E eu batia à porta. Mário, Marinho, vamos embora. Está bem, velho. E então ele lá saía, às vezes muito mal arranjado, e como já disse uma vez a ela e a conversão, trazia meias de padrões diferentes. Umas vezes mesmo só uma meia e a outra não. E lá vinha e tal. E pronto, e lá ia fazer o programa. Houve um dia que eu bati à porta e disse, ó, Marinho, Júlio, não entrasse, não quero, eu não queria que eu entrasse. Pronto, eu não entrasse. Mas eu estou com muita vontade de fazer xixi. Então entra. E eu fui. E então aquilo realmente era uma assolhada apenas. Tinha lá a cama dele. Eu tinha uma casa de banho mínima. Eu entrei e fui para fazer o que tinha a fazer. Quando olhei para o fundo da sanita, verifi que estavam dois autocolantes com as caras de duas personalidades muito importantes da nossa prática. Mas mesmo muito importantes. Não vou dizer os nomes, porque já há mais direito ficarão e ficarão mais com as pessoas. Mas tenho certeza que começa. E lá está. E eu disse, é pá, mas eu tenho que fazer xixi em cima disto. E ele respondeu para o outro. Não porque eu cago ali todos os dias. Mas a simpatia que ele tinha por aquelas duas personagens. E há um dia, eu como fazia, o professor José Légio já fornecia-me roupa e tudo. Ele era mais magro do que sou hoje. Ele era mais vasto do que ele, mas também era magrinho. E um dia eu disse, olha, eu como recebo roupa, olhando para mim, mas para não ferir, eu queria-te dar aqui um facto meu. Ah, bem, juro, dá. E então, a próxima vez que nos encontramos na rádio, eu levei-lhe um facto meu, camisa, gravata, sapatos, tudo. Então, pronto. E ele desapareceu com aquilo. E passado uma semana ou coisa assim, para me agradar, certamente, no acto de gravação do programa, aparece-me. Está a ver como é que eu estou, Julio? Impecável, com a tua roupa. Está, mas tu és mais baixo que eu não mandaste arranjar. Não, ele vinha com as minhas calças arregaçadas e com as mangas do casaco também arregaçadas, porque nem sequer mandou-lhe portar aquilo. Nada. Mas, achas que estou bem? Está. Estás mais ou menos bem. Eu vou ser muito útil, tenho que lhes dizer isto. Naquela altura, eu não era casado, eu era bastante namoradeiro, e houve um dia que me disse assim, conheceu, assim, esporadicamente, duas meninas com quem eu tinha namorado, e ele disse-me assim, tu és um Landru. E eu disse, é pá, não me chamamos Landru, pá. O Landru matava as mulheres, pá. Não, mas tu comes. São coisas do Mário absolutamente extraordinárias. Depois fomos fazer televisão, e na televisão ele criou, no meu programa, no Festa Festa, e no Festa Continua, criou algumas personagens notáveis, há um diálogo meu com o Fernando Pessoa, uma pessoa dele, que é absolutamente fora de série, há o Rodrigo Bontempo, que ele fez maravilhosamente bem, ainda por cima, em diálogo, tenho de ser um grande compositor, como sabem, em diálogo com o meu convidado especial, que era da música, que era naquele dia o meu rei da festa, e do Mário Viegas, o que eu guardo, sem dúvida nenhuma, é aquela força anímica que acabaram de ver. E também, uma peça, que quando vi o Mário Viegas representar, disse, isto é a tua vida, quando eu ouvi representar o suicidário, porque, com o devido respeito, eu considero, com o devido respeito, não, não tem que ver respeito, não. O Mário Viegas viveu sempre na faixa mais acelerada da vida, viveu na faixa esquerda, o mais rápido possível. E, a propósito, faixa esquerda, sempre que nós estávamos, enfim, num programa, onde eu sempre fui muito aberto, e não pôr-me restrições a esse nível, e estavam pessoas que não seriam exatamente tão à esquerda como o Mário Viegas, ele usava sistematicamente a mesma referência. Está aqui a mais negra reação. E ele, entretanto, fez também, fez também, como sabem, candidatura à presença da República, e eu penso que a sua frase é aquela com que eu posso encerrar esta minha extensíssima, desculpem, conversa, mas também desabafo e exercício de memória. O sonho ao poder. É importante. Muito obrigado. Obrigado.